Bom dia pessoal, aqui é o Poison Pro Tio com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, estou com mais uma super dica pra vocês Hoje nós vamos estar ensinando você a fazer um enxerto na jaqueira, gente, a mini jaca dura Você pode cultivar em vaso e ter frutos sim Estamos com a muda aí, depois de ir num período aí E nós vamos estar passando passo a passo, é início e meio e fim, gente, esse vídeo Então vai assistindo, assista até o final que você vai gostar do vídeo O conteúdo é bom e tenho certeza que você vai aprender, vai fazer aí na sua casa esse enxerto E vai dar certo como o nosso demo Então chega de enrolação Voltando aqui, meu povo, como vocês estão vendo, nós estamos aí, gente, com essa jaqueira, é, anã Essa jaqueira, a jaqueira dura, gente, é super deliciosa, super nutritivo E hoje nós estamos aí com o enxerto dela, gente, nós vamos estar ensinando a você passo a passo Desse enxerto, de você estar produzindo enxerto Essa muda já é uma muda enxertada Nós vamos estar mostrando a vocês agora É, o seu enxerto Como vocês estão vendo, o enxerto é aqui, ó, gente, ó Vocês estão vendo o enxerto dela, ó Vou girar ela aqui pra vocês verem Vocês estão vendo onde foi feito o nosso enxerto, gente, ó Então, gente, essa muda aqui, como vocês estão vendo, ela já foi enxertada, gente Como vocês estão vendo, nós passamos pulmada cicatrizante Essa pulmada cicatrizante, você só passa depois de um mês Entendendo? E como vocês estão vendo, todas essas folhas são novas E hoje nós vamos estar mostrando a você passo a passo De como você obter um enxerto Lembrando, se você já tem uma muda feita por estaquia Não precisa você fazer enxerto, gente Enxerto só serve pra frutíferas feitas da semente Então, vamos por vir, né, gente Chegada de enrolação, vocês já viram Nosso amigo enxerto Como vocês estão vendo aqui, ó Vou botar o dedo por trás pra câmera focar melhor Está toda vivinha da Silva Então, vamos lá Eu vou estar apoiando agora aqui a câmera Pra nós darmos início a esse projeto Que é o projeto de enxertia Então, vamos tirar essa muda que já está pronta E vamos botar uma nova muda Que ainda falta ficar pronta Que nós vamos fazer esse procedimento Essa muda aqui, gente É uma muda feita de semente Ela não produz ainda seus frutos Como vocês estão vendo aí Ela não produz seus frutos, gente Então, o que é que nós vamos fazer? Essa maravilha aqui, uma muda bonita, vigorosa Se você quiser deixar, você pode deixar Mas pode, eu tenho pena de cortar, não sei o que Você pode deixar Esse negócio aí você vai esperar No mínimo, no mínimo, cinco anos ou mais Pra sua frutífera produzir Você fazendo enxerto Como nós ensinamos a você Você vai reduzir bem menos esse tempo, gente Está entendendo? Com um ano, dois anos Sua muda já vai estar produzindo Até em vaso mesmo, gente Essa jaca aqui é uma jaca nandura Que ela é especializada Para ser plantada em vaso, gente Então, vamos lá O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar só desses três materiais aqui Como vocês estão vendo Uma faca, uma tesoura e um alicate Todos esses materiais estão velhos Pra vocês verem assim Que não precisa ser um material novo Especializado pra nós podermos fazer Mas sempre, gente É bastante bem lembrado Você está esterilizando Esse material Tanto no fogo ou no álcool Se for no álcool Se for no álcool, você esteriliza ele E depois você lava na água Está entendendo? E se for no fogo, é o mesmo procedimento Então, vamos lá Nós temos aqui saco Você precisa de saco Lembrando, gente Que todo esse processo de enxerto Que nós vamos fazer É pra você aí Que mora na sua casa Que não tem material E acha que isso é só pra coisas estudiosas Vou provar a vocês Que isso todo mundo Pode fazer na sua casa E ter grandes resultados Como nós já mostramos a vocês Um enxerto Então, vamos lá Chega de enrolação Vamos lá, gente A gente tem que vir, gente Sem pena mesmo E nós vamos cortar essa anuda Aqui mesmo, gente Está vendo aqui, ó Nós vamos cortá-la É doloroso que só, né, gente Antigamente, gente Eu também tinha preconceito De cortar a muda assim Está entendendo? Eu via E dizia Ficava com pena Né? Porque, nossa Uma muda dessa Linda, sei o que Nós vamos cortar, né Isso aqui tudinho Mas ela não produz, gente Vai demorar muito Então Você cortou aí, gente O que você vai precisar, gente Agora, gente Você vai só vai precisar De uma frutífera adulta Que já produz frutos Está entendendo? Você vai Mas pode Tem que ser Só dessa mesma jaqueira Não, gente Você pode estar utilizando aí Qualquer jaqueira Se for jaca Minha espécie Ela se dá Com qualquer uma Está entendendo? Se for da mesma espécie Ela dá Ou se você for Botar outra planta Aí não dá não Está entendendo? Então, vamos lá Você vai precisar Do que? Você vai precisar De um galho Bastante viboroso De preferência Tem que ser De uma frutífera Que já produz, né, gente Você não vai pegar Uma galho De uma frutífera Que não produz Senão você vai Estar fazendo nada Você acabou De cortar uma planta Para fazer nada Então você tem que pegar De uma frutífera Que já produz Eu estou com esse galho Aqui, ó Como você está vendo Esse galho É da mesma frutífera Da mesma jaca Porém, essa aqui Produz E aquela ali Não produz Essa galha aqui Foi da mesma planta Que eu peguei Para fazer o outro Enxergo Que eu já mostrei A vocês Que é aquela Que está Então você pode Deixar a pontinha Dela assim, ó Gente, ó A folhinha assim E você vai cortar Ele bem legal Gente, assim, ó Você vai deixar Um broto no final E é bem simples Para nós fazermos Esse vídeo O que é que nós Vamos precisar agora Você vai pegar Sua faca Esterilizada Como nós ensinamos E você vai fazer Uma fenda Bem no meio Está entendendo, gente? Bem no meio mesmo Você vai fazer aqui, ó Uma fenda Você tem que fazer Com cuidado Sem pressa, gente É Esse procedimento Você não pode Ter pressa De fazer Aqui nessa galha Que nós tiramos De uma árvore adulta Que já produz Nós vamos agora Fazer a fenda A pontinha aguda Assim, ó Está ensinando A vocês aqui Tudo certinho Nós temos Então aqui, gente Nós propagamos mesmo Tanto por estar aqui Enxerto É O que nós queremos É ensinando a você Não perder tempo Com semente Quando eu comecei A minha plantação Eu sempre comecei A plantar Desde pequeno, gente Desde pequeno, gente Eu sempre gostei De plantação Mas eu sempre plantava De semente, gente Eu não entendia Mas quando nós aprende Nós queremos passar Para os nossos amigos O que nós aprendemos Então vamos lá Como vocês estão vendo Está aqui, ó Já feito A fenda Você vai vir aqui, ó Bem simples Bem fácil E vai injetar Na sua planta Ó Vê que coisa fácil E bonita ficou Perdeu aquele volume De folha Agora ela vai ter Bem bastante Forças Para criar mais raízes E criar os novos brotos Depois que você Feito isso aí Você vai precisar De um prático Assim, ó Pode ser qualquer Prático Fim Está entendendo? Você vai vir E vai amarrar, gente Você vai amarrar E apertar Bem apertado Lembrando, gente Que o enxerto Tem que ficar muito Apertado Para colar A jaca É uma frutífera Bastante Fácil de propagar Por quê? Porque ela tem um leite Aquele leite viscoso Dela é como se fosse Já uma cola Está entendendo? Então vai ser bastante De grande ajuda Então vamos lá Nós vamos pegar o saco E nós vamos enrolar Todo o local Que foi feito O enxerto, gente Está entendendo? Você aperta mesmo Não pode deixar cair Água, gente Nem o sol Pode bater aqui Está entendendo? Ela tem que ficar Sempre na sombra Sempre na sombra A jaca não precisa De saco em cima Aqui Para proteger Deixa ela assim No ar livre Que aí Ela vai prolongar Seu tempo de vida, gente Depois que você Tiver feito isso aí Acabou-se Bem simples Você vai fazer o que agora? Você vai pegar a sua muda E vai guardar Num local totalmente Ambiente natural Sem a luz do sol Só a sombra E você vai ter A sua muda Depois de um tempo Sem nenhum problema, gente Aqui está de novo A nossa muda enxertada Que nós já enxertamos Para vocês verem E é bem simples E bem fácil O que a gente está Querendo mostrar para vocês É que isso é possível E é muito fácil De nós estarmos Fazendo esse enxerto Está entendendo? Vocês estão vendo? Bem fácil Bem simples E dá grande resultado Eu não vou estar Bolindo mais Porque eu não vou estar Bolindo Porque essa planta Ela não está velha ainda Ela ainda está cicatrizando Mas sim Que nós Temos que mostrar a vocês Que dá certo Então depois de um mês Você vai aí No nosso canal E vai aprender Como fazer essa pasta cicatrizando E você vai passar aqui, gente Isso é depois Que tiver já pegado Antes disso Você não pode Se você passar antes disso Sua muda pode morrer Então é isso aí, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado É um vídeo rápido Fácil E de como você Enxertar a jaqueira, gente Esse vídeo serve Para qualquer tipo de jaca Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Sempre com mais uma Próxima notificação Para você, gente Fiquem com Deus, gente E tchau, tchau, gente Tchau, tchau